E aí, pessoal! Super Timote aqui trazendo mais um vídeo e hoje nós temos um desafio muito maravilhoso que já solicitaram para mim fazer, que é Super Mario World, mas se eu perder o Yoshi o vídeo acaba. Para quem não viu, eu já fiz um vídeo nesse estilo, com outro desafio, onde é que se eu perder o Power Up, o vídeo acaba. E é isso aí. E a gente vai fazer também, talvez a gente tenha que fazer, se eu pegar um Power Up, o vídeo acaba. E daí acho que pode contar como morrer, né? Ou não. É, acho que se pegar um Power Up, o vídeo acaba. Isso conta também aquelas barrinhas que quando você, quando você, né? Quando você salva o negócio. Então, vamos lá. Nós vamos primeiro na fase da Yoshi Earthland 2, para a gente poder pegar o nosso primeiro Yoshi. A gente poder ter a nossa Yoshi-se na nossa vida. E eu tenho que ir até o final sem perder o Yoshi. Lembrando que não conta, não vai contar a gente ir quando a gente entra no castelo, né? Porque a gente continua com o nosso Yoshi. Então, apenas tem que tomar bastante cuidado para não perder o meu Yoshi-zinho. Caso contrário, o vídeo vai acabar. E no outro vídeo que eu fiz, que eu não posso perder o Power Up, foi muito legal. Porque eu durei bastante tempo no vídeo e daí chegou numa parte lá que eu falei, tem que tomar cuidado para mim não morrer. E daí eu cheguei num ponto que eu fui lá e morri do nada. Perdi o Power Up. Foi bem triste. Beleza. Passamos da primeira fase com o nosso Yoshi. Eu peguei o Yoshi já na primeira fase. E a gente não pode perder ele pelo resto de todas as fases. Então, a gente tem que fazer todas. Vamos ter que voltar aqui e fazer essa fasezinha aqui também, porque é a regra. É estar na regra. Aqui tem que tomar cuidado já para não perder, cara. Tem que tomar cuidado. Eu, eu geralmente, eu fico muito... Como eu posso dizer? Eu fico muito... Ah, beleza. Eu sou muito bom. Não vou morrer. Não vou perder o Yoshi. Vou conseguir fazer um vídeo de 30 minutos. Mas não. Aí quando eu penso... Eu tenho que tomar cuidado. Simplesmente surge alguma coisa e faz eu perder o Yoshi, sabe? E eu geralmente tomo algumas... Algumas... Algumas coisas para errar, né? Lembrando que sair do Yoshi não vale, né? Só se eu, tipo, realmente alguém... Algum bicho me dá um hit, né? E eu perder o Yoshi. Aí... Aí ferrou, mano. Aí não tem como. Vou pegar isso aqui. Aqui tem que tomar cuidado com o negócio. Tem que tomar cuidado ali também, não. Ui! 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 Eu quase errei o botão! Eu quase errei o botão ali. Ele deu uma... Ele deu uma engasgada no botão ali que eu errei o dedo. Muito cuidado nessa hora. Muita calma nesse cuidado. Nossa, 29. Opa, é muito foda. Yellow Sweet Palace. Essa aqui eu vou pular porque... A gente sabe que essa fase aqui não tem como eu perder meu Yoshi, né? Yoshi é a Island 3, hein? Eu tenho que tomar cuidado na fase do peixe, porque aquela fase, eu tenho certeza que eu vou perder o Yoshi. Ela é muito perigosa. E o pior é... Se eu tivesse gravado um vídeo antes desse, né? Se eu tivesse... Se eu postasse um vídeo, tipo assim... Super Mario World até eu perder o Yoshi. Três minutos de vídeo, tá ligado? Seria muito bom. Tá, aqui eu vou tomar cuidado com o que eu vou fazer aqui, né? Eu já ia fazer desgraça ali, já. Quase que eu larguei o Yoshi. Eu tenho mania. Uma mania feíssima! De sacrificar meu Yoshi. E a galera fica... Poxa, eu faria vídeos. Você está sacrificando seu Yoshi? Não sacrifique. Ele está triste. Que coisa mais feia. E eu vou sacrificar ele mesmo assim. Muito cuidado, porque aqueles bichos ali são perigosíssimos. Parece um negócio saindo ali. Estranho. Agora aqui vai ser um pouco difícil, porque tem... Tem gatitos. Eu tenho que tomar também cuidado na fase da pena, porque se eu entrar no cano, ferrou. Já era pra mim. Porque daí lá eu sou obrigado a largar meu Yoshi. Beleza, peguei. Meu Deus, cara. Esses desafios que eu faço. Meu Deus. Se você tiver algum desafio desses interessantes pra mim, de eu não poder pegar alguma coisa, ou eu não poder pegar power-up, ou eu não poder pegar alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Vai ser legal fazer o seu desafio aqui no vídeo. Iggy Castle, como eu sempre digo, eu vou pular essa fase aqui, porque ela não vale, né? Beleza, galerinha. Chegamos na Donald Plains 2. E aqui eu não posso largar. Eu decidi já não largar mais meu Yoshi, certo? Porque se não eu vou ficar longe dele, eu tenho que tomar cuidado, porque se eu perder ele aqui, ferrou-se, ferrou-se. Eu já vou pular direto pra cá, porque daí eu sei que eu vou dar um grauzinho nele aqui, eu não vou conseguir pegar minha capa, não. Eu não vou aqui, eu tenho que tomar muito cuidado, porque tem muita coisa que faz meu Yoshi me separar. Ai, meu Deus. Ixi, agora que ferrou. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir pra cá. Ui, ui. Ufa. Não posso entrar nesse cano quase que eu entrei, meu Deus do céu. Tô ficando já um pouco sem paciência. Eu tô sem capa, velho. Tá me dando uma agulhinha isso. Ó, pai. Cheio de superior, mano. Quase é. Aqui ferrou. É simples. Se você tiver calma e paciência, você consegue passar qualquer coisa na vida. E eu vou ter que... Eu vou ter que ir pra Donut Plains 2 agora? Sem... Ah, mas eu vou pegar uma pena ali na frente. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tem que tomar cuidado com esses bichos, velho. Eu tô acostumado a ele ir correndo e perder o Yoshi nessa parte. Eu já tô ligado. O vídeo vai acabar logo, logo. Mano, aí ferrou. Vai ficar feio pra mim. Eu posso usar esse macetezinho aqui de vir pra cá? Dá um grau nesse parceirinho aqui. Nossa, tem que tomar cuidado com esse negócio de cair devagar. Vamos pular o Sweet Palace aqui. Ah, eu tenho que repetir isso aqui tudo de novo. Ai, Deus. Meu Deus. Meu Deus. Calma, 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 calma. Calma, bicho. Bande de bicho. Bande de morcego. É morcego aquilo ali, né? Eu acho que... Eu achava que eram uns passarinhos loucos assim, sabe? Ai, meu Deus do céu. Acho que sem pegar moedas também é interessante, né? Sem pegar moedas ou sem pegar Yoshi Coins. Porque... Porque... Moeda e Yoshi Coins é uma coisa bem, tipo, comum da gente pegar assim, sabe? Ai, Deus. Vamos lá, Joshinho. Não vou usar aquilo ali muito porque eu acho que é meio OP, né? Fica meio desequilibrado pra mim. Não pra mim, né? Mas fica meio desequilibrado pro desafio. Assim, eu tô acostumado já, né? De não perder coisas e tal. Ai, meu Deus. Começar a falar essas coisas. Vou parar de falar. Vou parar de falar essas coisas. De perder, de falar que eu tô acostumado em não perder as coisas. Porque... Aí vai lá e vai quando... Igual no último vídeo lá dos power-ups. Aí eu vou lá, pá. Me cair. Eu não gosto dessa fase aqui, não. Eu vou lá e perco do nada, assim. Ah, não. Não, 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 não. Eu já até sei. Não vai dar nem tempo. Ai, meu Deus. Não, não, não. Ufa. Tem uma fase mais pra frente que eu tô ligado que a gente vai ter que largar nosso Yoshi. Mas tudo bem. Xixi. É, eu acho que pegar moeda é um pouco mais difícil, hein? No caso, não pegar moeda, né? Eu tô ligado. É. Meio. 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 Eu tô ligado.